Máxima Gourmet com a série Coifas, elas que são fundamentais para a sua cozinha e para a sua área gourmet. Hoje você vai entender por que faz toda a diferença você ter uma coifa personalizada, que é o que a Máxima Gourmet traz com as coifas da Máxima Coifa. Elas trazem tudo sob medida. Se você precisa de uma coifa sem emendas na Máxima Gourmet, você consegue isso. Independente do pé direito alto que você tenha, se você precisa de uma medida alta, você consegue. Mais projetos personalizados, o tamanho que você precisar, uma equipe que vai até a sua obra para te ajudar na construção do sistema de exaustão, que é fundamental. Porque quando você faz isso, você tem a possibilidade, por exemplo, de colocar o motor para fora da casa, deixando assim o seu ambiente ainda mais silencioso. Com a mais alta tecnologia no sistema de exaustão e nos depuradores, a Máxima Gourmet traz rapidez, instalação própria, tudo num só lugar. Então, se você sonha com a sua área gourmet, se você sonha com a sua cozinha, sem cheiro, sem gordura, é Máxima Gourmet, em Ribeirão Preto, na Avenida Senador César Vergueiro, 1141.